Olá pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Mais uma vez o condomínio Ourimar, na Serra, vira notícia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra bandidos dentro do condomínio com armas pesadas, falando da tropa dos predinhos. Vamos entender melhor essa história criminosa ao vivo com o repórter Vinícius Rangel. Bom dia pra você, Vinícius. Ingrid Jorge, bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos do TN1. Eu falo ao vivo aqui de dentro do condomínio Ourimar, na Serra, um lugar que já é um velho conhecido aí da Polícia Militar Capixaba, da Polícia Civil e de nós jornalistas que já cobrimos aí várias reportagens, várias ocorrências policiais dentro aqui dessa comunidade. E mais uma vez nós estamos aqui para relatar mais um episódio que nos traz muita revolta. Bandidos ousados foram para as redes sociais ostentar armas de fogo, armas de grosso calibre. E aí mandaram recados para a Polícia Militar para também tentar intimidar cada vez mais os moradores aqui dessa comunidade. E daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre essa situação e também as respostas da Polícia Militar Civil e também da Prefeitura da Serra. Eu volto com vocês aí no estúdio. Combinado até já, Vinícius. Ainda na Serra teve confronto entre Polícia Militar e suspeitos. A confusão aconteceu no bairro de Vinópolis. Tudo começou depois que os policiais foram acionados para apurar uma ocorrência de agressão entre mãe e filha, mas ninguém foi localizado. Na região, os policiais viram quatro suspeitos que atiraram contra os PMs. Os policiais revidaram. Foi solicitado apoio de outras viaturas, mas os homens fugiram do local pulando muros de casas e chegando numa área de vegetação. Foram feitas buscas no local e a PM encontrou uma bolsa com setentas buchas de maconha, pedras de craque, pinos de cocaína e um celular. Durante os trabalhos, foi feito contato com o dono de uma residência para onde os suspeitos correram. No quintal, os militares encontraram oito cápsulas de munição calibre 380. O material apreendido foi entregue na Delegacia Regional da Serra. A morte de uma idosa que seguia de bicicleta em Vila Velha chocou moradores e acendeu o alerta para o grande número de acidentes envolvendo ciclistas. Mas tem gente que já pensa em iniciativas para prevenir essas mortes no trânsito. Que história é essa, hein, Tainá? Bom dia pra você. Bom dia, Jorge. Hoje, Ingrid, olha só, a história começa aqui, nesse trecho onde uma tragédia aconteceu no dia 29 de maio, quando a dona Neuzi acabou colidindo com um ônibus que passava aqui pela região e perdendo a vida dela. O outro lado dessa história é que pessoas estiveram aqui nesse trecho da avenida, vou pedir o Ronivaldo Nascimento pra mostrar, da avenida Jerônimo Monteiro, aqui na altura do bairro Ataíde, pra fazer uma homenagem que também serve de alerta. Ou seja, nesse trecho, uma pessoa perdeu a vida e muitas outras podem perder se seguranças não forem adotadas pelo poder público. Daqui a pouco a gente volta com um especialista em trânsito justamente pra falar dos riscos deste trecho e de outros trechos onde não há espaço para os ciclistas, onde eles precisam disputar com os carros e motos na via pública. Eu volto com vocês. Obrigado, Tainá. E olha só, nós temos uma imagem impressionante de um acidente que aconteceu no centro de Vitória, ali perto da curva do Saldanha. Roda só essas imagens, olha só. A gente não vê o momento da batida, mas a gente vê o ciclista caindo. Ele ia fazer uma entrega, é atingido por um carro e cai no chão. Ele teve um ferimento, quebrou o braço, Ingrid. E olha só, parece que o motorista que estava dirigindo esse carro estava ao celular. Pois é, a informação que chegou pra gente, a nossa produção apurou, inclusive conversou com esse motociclista que viveu de novo, falou hoje cedo com ele. Ele não tem como afirmar certamente, mas ele diz que a mulher estaria, seria uma mulher, a motorista, ela estaria no celular em alta velocidade, ele não estava no corredor, ele seguia na pista da direita e ela simplesmente passou por cima dele. Ele trabalha como Uber Eats e está nesse momento com o braço quebrado, afastado das funções, não trabalha de carteira assinada, quer dizer, um transtorno. Ele tenta identificar aí, tenta correr atrás das câmeras da prefeitura e de prédios ali ao redor pra ver se consegue identificar a placa desse carro pra acionar a motorista. E uma sorte porque a gente vê que ali logo do lado passava um caminhão, né, momentos emparelhado ali com o motorista e também com o motociclista passava um caminhão. Então uma sorte mesmo porque poderia ter acontecido algo mais trágico aí, a motorista passou direto, não foi identificada ainda, como você disse, então fica aí o alerta exatamente pra esse tipo de acidente. Ele seguia pra uma entrega. Isso aconteceu na quarta-feira da semana passada por volta de duas horas da tarde. Inclusive quem tiver informação aí desse acidente, se alguém anotou a placa do carro pra ajudar também pode acionar a polícia. Olha, agora veja só o que aprontou um adolescente em Vitória. Um menino de apenas 13 anos estava dirigindo um veículo roubado e foi flagrado pelo cerco eletrônico. Ele foi perseguido quando passava pelo bairro Jardim Camburi e acabou provocando um acidente tentando fugir da polícia. O menor perdeu o controle da direção, bateu em dois carros que estavam estacionados e foi apreendido. Eu vou repetir a idade dele. 13 anos. Isso mesmo, inacreditável, hein, Ingrid? Veja os detalhes na reportagem. O veículo roubado e que estava sendo conduzido por um adolescente de 13 anos é este prata. O carro bateu de frente com o automóvel vermelho que estava estacionado na rua João Batista Miranda do Amaral em Jardim Camburi, Vitória. O outro veículo que estava logo à frente também foi atingido. Esta pedagoga contou que ouviu o barulho da batida e logo percebeu que o carro dela havia sido danificado. Eu estava no trabalho, né, ouvi o barulho, tanto das sirenes da polícia quanto da batida, né, aí rapidamente saí pra fora, na verdade eu já estava saindo do trabalho. Com as chaves. E aí saí e identifiquei que um dos veículos, né, envolvidos era o meu no caso. De acordo com a polícia militar, o carro roubado foi flagrado pelo cerco eletrônico no início da orla de Camburi. A perseguição ao veículo começou na altura do bairro Jardim Camburi. Foram cerca de dois minutos de acompanhamento até o adolescente perder o controle do carro. Com o menor, a polícia apreendeu um simulacro de pistola. O carro que estava com o adolescente foi roubado por ele e um comparsa na última terça-feira em Jardim da Penha. De acordo com a vítima que preferiu não gravar entrevista, o veículo estava estacionado. E assim que ela se aproximou, eles ordenaram que ela entrasse no carro. Ela não respeitou a ordem dos criminosos e entregou a chave. Em seguida, eles fugiram do local. Apenas o adolescente estava no carro durante a perseguição na noite dessa quarta-feira. No interior do veículo foram encontrados documentos que podem ser da vítima, além de pertences, inclusive uma cadeirinha de bebê. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Tá aí, um menino de apenas 13 anos já envolvido com o crime. Uma triste realidade, né? A polícia civil disse que o adolescente foi autuado em flagrante e encaminhado à justiça. E agora a audácia de traficantes do condomínio Orimar na Serra. Vamos ver. Fala sério, hein? Mais um vídeo audacioso envolvendo bandidos no condomínio Orimar, velho conhecido da polícia, né não? Pois é, situação complicada aí. Nós estamos ao vivo lá no condomínio Orimar na Serra. Quem fala ao vivo de lá é o repórter Vinícius Rangel. Vinícius, como é que está a situação aí? Ingrid, Jorge, eu continuo ao vivo aqui de dentro do condomínio Orimar na Serra. E por agora o clima é bastante tranquilo. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Cícero Delfino mostrar aqui as imagens desses prédios que estão aqui na minha direita. Esses condomínios, esses prédios aqui, existem aqui há muitos anos já. E a gente percebe que por fora o cenário é bastante tranquilo, mas dentro é bem diferente do que nós estamos mostrando aqui. As famílias de bem que moram aí dentro estão sendo feitas reféns por esses bandidos que estão cada vez mais ousados, audaciosos, ostentando armas de fogo, armas de grosso calibre para causar medo e terror na população de bem que mora dentro desses apartamentos. Nós recebemos informações da polícia militar que eles fazem um patrulhamento aqui por essa região, que tem um carinho maior por essa comunidade, já pela quantidade de ocorrências policiais que acontecem aqui dentro. Mas desde o momento que nós chegamos aqui, não vimos nenhuma viatura da PM circulando. Então aí causa um pouco de estranheza por esse patrulhamento que não tem sido feito durante esse período que nós estamos aqui mostrando ao vivo. A polícia civil, por nota, disse que já tem ciência desse vídeo que nós exibimos várias vezes no decorrer do nosso jornal e que estão procurando os autores, mas também contam com o apoio da população para denunciar qualquer tipo de informação sobre os autores desse vídeo, quem seriam esses criminosos que estariam ostentando armas de fogo. E pede para que as pessoas liguem para o 181, que é sem identificação, não precisa se identificar para poder passar qualquer tipo de informação. Já a Prefeitura da Serra informou que cabe à Caixa Econômica Federal a responsabilidade por esse condomínio aqui. Por enquanto, a Caixa não se pronunciou e não temos mais informações para poder passar sobre isso. Cícero, mais uma vez, vou pedir para você mostrar esses caminhões que estão aqui na lateral. Eles são de mudanças. Está acontecendo nesse momento aqui dentro do condomínio do Ourimar uma reintegração de posses. Seriam famílias que estariam invadindo apartamentos daqui, que estariam de mudanças. Elas estão sendo obrigadas a deixar os apartamentos daqui porque a Caixa Econômica veio pedir que elas saíssem desses apartamentos que não seriam delas. A gente também já demandou a Caixa Econômica sobre isso, mas ainda não tivemos nenhum retorno dessa situação que tem acontecido neste momento aqui no condomínio Ourimar. A gente continua aqui, voltamos aqui. Só um minutinho, senhora. A gente continua aqui, de dentro do condomínio Ourimar, aguardando novas informações por parte das polícias, militares e civis sobre o que tem acontecido aqui dentro, se vai ser feito um reforço policial aqui dentro dessa comunidade, porque a gente já não aguenta mais vir aqui para comentar toda vez o mesmo assunto. É revoltante a gente ver a população de bem sendo refém desses criminosos que ficam mandando recados para a polícia militar, recados para traficantes rivais, vão para a internet para ficar ostentando armas de fogo, armas de grosso calibre e sem paz, porque o que a gente quer ver é que a comunidade daqui tenha paz e possa dormir com mais tranquilidade. Ingrid, Jorge, eu volto com vocês no estúdio a qualquer momento. Estamos aqui para voltar com novas informações. Obrigado, Vinícius. Uma coisa é o que a gente está vendo aí, exatamente esses caminhões de mudança, a informação de que está acontecendo uma reintegração de posse. O Vinícius não conseguiu confirmar a informação, mas provavelmente por conta de pagamento, enfim. Mas o que a gente viu aí é uma reintegração de posse que às vezes é cobrada pelos traficantes, que nós já mostramos aqui, moradores sendo expulsos, os traficantes invadem as casas desses moradores, os apartamentos, obrigam os moradores a sair, confiscam os eletrodomésticos, confiscam o que esses moradores compraram com tanta dificuldade ao longo dos anos e simplesmente esses moradores perdem os apartamentos, Ingrid. Ou seja, precisa de uma apuração muito rigorosa, né? Porque a gente mostra vídeo, a gente está lá, como disse o próprio Vinícius, os bandidos estão sempre mandando respostas, vamos dizer, para a polícia. E qual é a resposta da polícia para vídeos como esse que circulam aí nas redes sociais? Então, quer dizer, a gente continua lá e a qualquer momento a gente pode voltar com o Vinícius se tiver mais informações. Como ele mesmo falou, a Polícia Civil mandou uma nota dizendo que está monitorando toda a situação. E é o que a gente espera, né? Olha, pessoal, já está no Espírito Santo o homem que comandava do Paraguai o tráfico de drogas na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Ele foi preso na semana passada, chegou ontem à Vitória e já foi transferido para o presídio de Viana. A investigação apontou que ele também fornecia drogas para outros bairros da Grande Vitória. Segundo a polícia, a região onde o traficante foi encontrado, na zona rural do Paraguai, é conhecida por ser rota internacional do tráfico de drogas e também de armas. O homem que chega ao Departamento Médico Legal de Vitória para exame de corpo de delito é Frank André de Paula, de 32 anos. Ele havia acabado de chegar à Vitória após ter sido preso no Paraguai, próximo à fronteira com o Brasil. Segundo a Polícia Federal, o homem, que até então era foragido, comandava o tráfico de drogas no balneário de Ponta da Fruta, em Vila Velha, mesmo fora do Brasil. Além disso, ele é suspeito de controlar uma organização criminosa que atua na região. A prisão aconteceu após o Serviço de Inteligência da Guarda Municipal de Vila Velha repassar informações sobre o suspeito à Polícia Federal Paraguaia. De acordo com a guarda, além de Ponta da Fruta, o traficante internacional fornecia drogas para outros bairros da Grande Vitória. Frank chegou aqui ao aeroporto de Vitória por volta de 8 horas da noite e escoltado por policiais federais. Ele estava foragido há 4 anos e foi preso na semana passada em Capitambado, no Paraguai, cidade vizinha ao município de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Federal, uma das rotas do tráfico internacional de drogas e armas. De acordo com a Polícia Federal, o homem preso na zona rural do Paraguai usava nome falso. Contra ele, cinco mandados de prisão pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e armas. Após sair do Departamento Médico Legal de Vitória, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do Estado. Olha, agora a gente tem mais uma imagem de um bandido sonciano, Ingrid, de aquele tipo, que olha só essas imagens aí, ó. Ele fica lá atrás, tá vendo ali o circulozinho vermelho? Tá lá atrás, lá olhando essas bicicletas na frente de uma escola, e agora ele parte para o ataque. Espera todo mundo sair de perto, vem de fininho, vem andando, olha para baixo, finge que tá... A bicicleta que ele vai roubar tá aqui no cantinho, aqui embaixoinho. Mas ele vem até devagar, Ingrid. Olha só a paciência. Não, é o troféu sonso do ano. A paciência do criminoso. Olha lá para dentro, o portão, né, tá de boné para tentar disfarçar, olha... Mas a rapidez com que ele vai levar essa bicicleta é impressionante. Já pega e sai correndo, Ingrid. Não, ele viu exatamente o momento em que todos saíram ali, né, de perto das bicicletas. Você vê que tem um casal ali, um pai com um filhinho no colo, não é? Esse casal sai, ele tá ali, ó, olhando, eu já disse aqui o troféu sonso, porque ele espera aí, ó, a senhora que passa também, e aí ele vem, como quem não quer nada, não é? E espera o momento, na hora que ele pega a bicicleta, ele sai a jato, né? Provavelmente já tava ali de olho, que ninguém botou um cadeado nessa bicicleta e já levou a bicicleta. Pois é, a gente ouviu a polícia que diz que faz o policiamento aí. Isso aconteceu em Jardim Marilândia, Vila Velha. A PM diz que faz, que tem policiamento ali em toda a região. Bom, moradores de Nova Carapina na Serra estão recebendo água suja em casa há quatro dias. Isso mesmo. Eles acreditam que a rede de esgoto tenha se misturado à rede de abastecimento. A água que sai da torneira está escura e com mau cheiro. A comunidade está com medo de beber água suja e usar para tomar banho, fazer comida, lavar louça. Com razão, né? Um especialista explica que se a água estiver contaminada, pode provocar doenças e reações como diarreia e vômitos. O que sai da torneira é nojento. Água escura e com cheiro de esgoto. Olha a cor da água que está no balde. Agora eu te pergunto, você teria coragem de usar essa água para alguma coisa? Pois é, nem você, nem seu Damião. Olha só, essa água escura que está aqui no balde foi tirada hoje de manhã da torneira, né, seu Damião? Foi colhida hoje de manhã. Foi colhida hoje de manhã. Olha como é que está a situação dessa água, para nós estarmos usando essa água. Está difícil, a gente tem que comprar água. Igual ontem, nós compramos dois galões de 20 litros de água para nós estarmos usando, para beber. E está o barro inteiro com esse problema aí. Essa água mais escura sai das torneiras no início da manhã. Mais tarde, ela fica dessa cor, meio turva, assim como a gente está mostrando no tanque na casa de seu Damião. Tem que comprar água todo dia, para a gente manter, viver, né? Porque com essa água aqui não tem condições. Agora, por que a água está desse jeito? O que a Cezan falou para vocês? Rapaz, a Cezan não chegou até nós ainda. Nós estamos querendo uma resposta da Cezan. Tudo isso está acontecendo no bairro Nova Carapina 1, na Serra. E a gente vai agora para outra casa. Dona Sirlene tem crianças. E o que mais incomoda a ela é o tempo em que a água está assim. Olha só, e desde segunda-feira que a água está com essa coloração, meio marrom, né, suja, com aspecto de sujeira. Olha só, a pilha de louça que tem para lavar aqui na casa da Sirlene. E, Sirlene, você não consegue fazer quase nada, né? Porque a pilha de louça está só aumentando de roupas também. Depende da água, né, para a gente estar fazendo tudo. Até para beber a gente está comprando água. Porque até para tomar banho, nós estamos tomando banho com essa água suja. Eu tenho um bebê dentro de casa. Tomando banho com essa água, bebeu dessa água. A água que vem da rua está do mesmo jeito. Estão tomando banho com essa água nessa mesma situação, né? Agora, para beber, a gente tem que estar comprando. A gente está usando assim mesmo, porque não tem o que fazer, né? Já fica preocupada com a doença, com saúde? Fica, porque ela está com um cheiro muito forte, essa água. Um cheiro de esgoto, né? Eu já vi reclamar que tem gente dando dor de barriga, né? Esse infectologista diz que a contaminação pode acarretar em diarreia, vômitos, dor de barriga e outros problemas. A contaminação pode ser imediata e a pessoa, nas horas seguintes, vai ter vômito, diarreia, uma gastroenterite que pode ser mais leve ou mais grave, dependendo do tamanho do inóculo, que a gente chama, do tamanho da contaminação. Nós temos que ficar muito atentos, especialmente com as crianças pequenas, com os idosos, que muitas vezes precisam tomar soro, seja o soro de hidratação oral, seja uma hidratação venosa. O pessoal de Nova Carapina 1 está bastante preocupado. Segundo os moradores, técnicos da CESAM vieram aqui. Falaram que tinha, parece que estourado um cano, que tinha misturado o esgoto junto com a água da gente, mas até agora eles mesmos não vieram explicar nada. Só falaram que ia vir para orientar a gente, mas até agora nada. Agora vem a pergunta, até quando vai continuar assim? A gente não sabe que mal essa água que nós consumimos, a gente bebemos essa água, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente queria uma explicação da CESAM. É, a CESAM explicou, a CESAM disse que precisou fazer um ajuste operacional, o que gerou turbidez na água em alguns bairros da serra. A empresa garantiu que não teve nenhum tipo de contaminação e o abastecimento já está normalizado. Qualquer dúvida, os moradores devem ligar para o 115. Nossa, ninguém merece uma água dessa, hein? Olha, a morte de uma idosa que seguia de bicicleta em Vila Velha, a empresária atropelada na Rodovia do Sol. Esses casos chocaram e acendem o alerta para o grande número de acidentes envolvendo ciclistas. Ao vivo, um especialista fala de iniciativas que podem prevenir esses acidentes no trânsito. Quem tem os detalhes é Tainá Lopes. Tainá, é com você. Agora, boa tarde a todos. Eu estou aqui com a Rani L. Ela aqui é neta da dona Neuzi, que no dia 29 de maio acabou perdendo a vida exatamente nesse trecho aqui, ó. Da avenida Jerônimo Monteiro, na altura do bairro Ataíde, em Vila Velha. Infelizmente, ela seguia de bicicleta para casa quando um ônibus colidiu com a bike que estava a dona Neuzi. Ela não resistiu porque bateu com a cabeça onde está aquela bicicleta ali atrás. Acabou morrendo, perdendo a vida nesse acidente. Um dia muito difícil para a família da Rani L. E a gente estava aqui conversando um pouco. Enquanto a gente conversava, a gente percebia, né, Rani L, que esse é um trecho, ó, onde muitas bikes passam. Acabaram de passar duas aqui. Do outro lado da rua está passando mais uma bike. O tempo inteiro passa ciclista aqui nesse local. É verdade. Aqui é um ponto muito movimentado. Não só por ciclista, mas por todo tipo de transporte. Que passa tudo, 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 tudo. É um ligamento com a Glória. Então, aqui é um trecho muito movimentado mesmo. Daqui a pouco a gente vai focar nessa questão da segurança, mas nesse último sábado uma atitude surpreendeu a família da Rani L. Porque um grupo de ciclistas, dessas imagens que a gente está vendo agora, que são exclusivas, a gente assistiu juntas essas imagens agora há pouco aqui. Um grupo de ciclistas resolveu fazer uma espécie de movimento, de protesto e homenagem à dona Neuzi. E pintou algumas bicicletas aqui, escreveu o nome dela, a data, né, em que tudo aconteceu. E acabou chamando a atenção da família da Rani L. Eu fiquei sabendo essa semana, mas no domingo mesmo, o meu sogro, ele conversou comigo e falou que tinha uma bicicletinha, mas não tinha pintado. Então, tipo assim, eu agradeço muito quem fez, de coração mesmo. Eu espero que a minha avó seja a última, a última Neuzi a morrer de forma trágica. E eu gostaria realmente que alguém tomasse providência para poder ela ser a última. Porque todo dia é um caso diferente, todo dia é uma Neuzi diferente e por aí vai. Então, foi bom porque a gente, ser humano, a gente erra muito, mas eles fizeram algo muito bom, muito bonito aqui. É alguém que eu não conheço, não sei pelas imagens, a gente tentou reconhecer, mas não conheço ninguém, ninguém mesmo que fez. Então, de coração, eu agradeço muito quem teve essa iniciativa. Muito emoção, né, Rani L, muito obrigada pela sua participação. A gente vai entender um pouco melhor sobre essa sua questão, né, conversando agora com um especialista em trânsito. Eu estou aqui com o Ronaldo Gaudio, ele que vai falar um pouquinho para a gente. Ronaldo, você conhece Vila Velha e alguns trechos aqui do município. Realmente faz todo sentido essa preocupação da Rani L? Sim, boa tarde. Faz sim, muito sentido essa preocupação. Porque carecemos muito aqui no município Canela Verde de ciclovias, principalmente no interior dos bairros, né, onde o maior fluxo de pessoa passa pedalando para poder acessar o Polo Industrial da Glória, Praia da Costa, enfim. Faz muita falta, sim, o maior número de ciclovias. Um trecho como esse, que não tem ciclovia, qual a orientação? Bom, a orientação é que o ciclista sempre transitar no cantinho direito da pista, no mesmo sentido dos demais veículos, os veículos terem cuidado, principalmente os veículos, cabe o cuidado principal e primordial em relação à segurança desses ciclistas, né, devido a ser uma parte motorizada e o ciclista não motorizado. E cabe o ciclista também ter uma atenção especial quanto ao que? O uso de equipamentos de segurança, tal como capacete, e o uso de equipamentos que façam a bicicleta dele ser vista de longe, como apetrechos refletivos, resumindo todos esses equipamentos. E você estava falando para mim uma coisa muito importante, se o seu veículo não tem espaço, né, não tem aquela medida de espaço ideal para se afastar do ciclista, atrás do ciclista. Exatamente. E se o condutor notou que a pista é muito estreita, não tem condição de manter uma distância lateral de um metro e meio, aguarda atrás do ciclista, porque ele tem o mesmo direito de transitar naquela pista de enrolamento, tanto quanto o condutor do veículo automotor. Muito obrigada pela sua participação. E é isso que a Ranielle falou agora há pouco, né, que o Ronaldo reforçou. É necessário mais segurança, mais monitoramento. E quem sabe aí a Prefeitura de Vila Velha não providencia, né, uma ciclovia aqui para esse trecho, porque é muita movimentação de bicicleta aqui, gente. Volto com vocês. Obrigada, taxista. Obrigada, taxista. Não, perdão. Obrigada, Tainá. Desculpa, gente. Fica até meio pirada aqui com tanta informação, né, Gê? Agora sim a gente vai falar de um taxista. Um taxista que viveu momentos de pânico na mão de um casal em Cariacica. Os criminosos se passaram por clientes e anunciaram o assalto. A vítima reagiu e acabou levando três facadas. O taxista foi ferido nas mãos e na perna, mas conseguiu dirigir até a casa de uma irmã para pedir ajuda. O taxista de 60 anos estava neste táxi. Pegou um casal de jovens em frente a este shopping que fica às margens da BR-262 em Cariacica. A corrida era para a morada de Betânia, em Viana. A mulher se sentou ao lado do motorista, enquanto o jovem, estrategicamente, atrás dele. E durante o trajeto, com o carro ainda em movimento, a mulher fingindo estar ao telefone, deu a deixa. A mulher falou no telefone, mãe, eu estou chegando já. E aí foi a hora que o cara agarrou ele por de trás. E fez o que? Apertou o pescoço dele, enquanto ela tirou uma faca para poder ir para cima dele. Segundo a professora, o marido contou que a mulher era bem mais agressiva do que o rapaz. E se o taxista não tivesse lutado, a facada poderia ter sido fatal. Acertaria na região de cima, porque ele teve que ir colocar a mão dele, e é onde foi que teve o primeiro corte, na mão direita dele. Ele falou que ela pediu, rapaz, vamos matar ele, vamos matar ele. O taxista veio lá de morada de Betânia até aqui, no bairro São Francisco. Parou em frente a este trailer, onde trabalha a irmã dele e pediu socorro a ela, para que o levasse até o hospital. O taxista contou que o casal de ladrões levou dele o celular e 100 reais. A irmã, que prestou socorro a ele, contou que o modo como o taxista parou o carro, ela já pensou no pior. Ele veio muito rápido, né? Ele chegou e brecou o carro. Quando ele brecou o carro, quase que entrou dentro do treino. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Quando ele saiu, já saiu todo desanguentado, eu desesperei. O taxista foi levado para o hospital de urgência e emergência em Vitória. Ele levou facadas nas mãos e também na coxa. Uma mão foi muito fundo e a outra foi mais ou menos. Para fazer exames, passar muitos exames ainda, poder ver que se libera ele. Essa não é a primeira vez que o taxista é vítima da violência no trabalho. Mas nunca de modo tão grave quanto agora. É difícil, né? Porque na verdade a gente não sabe. A gente sabe que ele sai para trabalhar, mas não sabe nem se volta. É uma incerteza, uma insegurança. Não só pelo taxista, mas também todos os aplicativos, todos os pais de família que precisam estar na rua trabalhando. Uma coisa tem que ser feita, porque ele não é o primeiro, não é o segundo e nem vai ser o último. Complicado, né? Os suspeitos ainda não foram localizados. A Polícia Militar disse que vem trabalhando para diminuir o número de ocorrências na Grande Vitória e que tem feito constantes operações voltadas para a segurança dos taxistas. A PM disse ainda que faz aproximadamente 40 abordagens a táxis por dia na região metropolitana. Mas não tem um que não reclame, né? Todo mundo aí vulnerável à insegurança. Vamos falar de tempo, Ingrid? Vamos. Olha, o tempo esfriou, aliás, está congelando, né? Está um climinha bastante frio. Para a gente que está acostumado com temperaturas quentes, o tempo fresco é ótimo. Mas é preciso ficar atento aí na hora de fazer atividade física, principalmente. É verdade, Jorge. No inverno, o risco de infarto aumenta em 30% e de um AVC também cresce em 20%. Veja por que na reportagem de Bruna Maria. Esfriou e com a mudança brusca das temperaturas vem um perigo pouco conhecido. É que no frio as chances de infarto aumentam em até 30% e as de um AVC, o acidente vascular cerebral, aumentam em até 20%. Não, não sabia não. Não, não sabia não. Pois é. Isso acontece porque nosso organismo faz de tudo para manter o calor interno do corpo. Daí o metabolismo acelera e o coração precisa fazer mais força para bombear o sangue. O médico cardiologista explica que o alerta vale para todo mundo. Mas os idosos e pacientes que já têm predisposição estão ainda mais suscetíveis. Por exemplo, as pessoas que já são hipertensas tendem a pressão a aumentar um pouco mais porque os vasos sanguíneos tendem a ficar mais comprimidos para tentar manter o calor no corpo, principalmente nos idosos que têm uma dificuldade muito grande de fazerem isso. E normalmente as pessoas tendem a comer um pouco mais, mais calorias, então ganham peso, aumentam o colesterol, aumentam a glicemia. E tudo isso faz com que as pessoas possam e tenham realmente mais casos de infarto agudo miocárdico e acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. No caso dos idosos, as doenças respiratórias comuns no inverno também aumentam as chances de infarto. Por isso a importância da vacina. O índice de pneumonia aumenta muito no inverno e a pneumonia, essa inflamação, leva a mais infartos e derrames cerebrais. Então não é só a pneumonia que vai complicar. Normalmente essa pneumonia nesses pacientes gera uma inflamação crônica no corpo e a maioria dessas pessoas podem morrer de AVC e de infarto agudo miocárdico. Apesar das temperaturas mais baixas e da dificuldade de sair da cama no inverno, a orientação é não deixar de praticar exercícios físicos, mas com cautela, é claro, nada de exageros e nem de deixar a roupa de frio em casa. A gente tem que fazer uma ginástica, caminhar. Procuro estar me exercitando. Eu caminho duas vezes por semana, corro três vezes. E se engana quem pensa que os casos acontecem só no frio extremo. Temperaturas abaixo de 18 graus já são perigosas. A roupa adequada vai ajudar a conservar o calor do corpo. A nossa temperatura corporal gira em torno de 36 graus. Então, se você tem uma temperatura abaixo de 18 graus, tá certo? A temperatura para ser mantida, essa pessoa vai contrair esses vasos. Então, se agasale, beba um pouco mais de líquido também, porque na verdade no inverno a gente tende a beber menos líquido. Então, o sangue fica mais viscoso também, o que propicia essas pessoas terem mais eventos cardiovasculares. Então, fica o alerta. Os hábitos saudáveis devem ser mantidos no inverno e em todas as estações. Muita água, a gente vem tomar uma água de coco de vez em quando. E vamos pedalar um pouquinho, né? Aproveitar a vista, curtir. Agasalhar para fazer atividade física, hein, Ingrid? Pois é, e beber muita água, né? Que a gente costuma ir no friozinho diminuir mesmo. Então, é manter a hidratação sempre. Mesmo sem sede. E olha, pessoal, o friozinho vai continuar. Mas a quinta segue sem previsão de chuva. Na Grande Vitória, as temperaturas variam entre 13 e máxima de 28 graus. Tem muita gente curtindo esse clima tão diferente do que estamos acostumados. Inclusive, eu e você, né, Jorge? Uma maravilha, de manhã 15 graus, quem diria, né? Gente, é uma delícia, né? Difícil, ok, para acordar, mas, nossa, estou super curtindo. Uma delícia. Está valendo. Olha, está sendo julgado agora o ex-policial militar Itamar Rocha Júnior, acusado de matar a namorada, Ana Clara Félix, na época com 19 anos. Ele chegou a dizer que a morte da jovem teria acontecido durante um assalto seguido de sequestro. Familiares da vítima fizeram um ato de protesto na frente do fórum. Nas mãos de Cátia, lembranças da filha. No escapulário, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a pelúcia em forma de coração, uma das preferidas de Ana Clara. Nos objetos, a mãe busca forças para um dia decisivo. Se Deus quiser, ele vai pegar 30 anos de cadeia, esse monstro. Ele acabou com as nossas vidas. Ele matou a nossa filha, ele tirou ela do nosso lar. Ele tirou mesmo ela do nosso lar, porque ela estava entre família no dia da morte. Ele foi lá, buscou e levou ela para matar. Cátia não estava sozinha. Em frente ao fórum, desembargador Manuel de Carvalho, em Serra Sede, familiares e amigos de Ana Clara Félix Cabral e mães de vítimas de violência contra a mulher, se uniram com cartazes que pediam justiça e pena máxima para Itamar Rocha Lourenço Júnior. A gente vem aqui com o intuito de um dar força para o outro, porque a gente sabe com todas as forças o que ele sente. O que nos resta agora é unir e pedir um dar força para o outro e pedir sempre por justiça. O crime aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2015. Após reatar um namoro com Itamar, na época policial militar, Ana e o namorado saíram de um quiosque na praia de Camburi e seguiram em direção à serra. No caminho, Ana Clara foi assassinada a tiros no carro de Itamar. Depois, o corpo dela foi jogado em uma ribanceira, na rodovia do contorno. Itamar nunca confessou o crime. Na época, chegou a comunicar à polícia que ele e Ana Clara tinham sido vítimas de assalto seguido de sequestro. Mas provas indicam que naquela noite ele é o único que pode ter tirado a vida de Ana Clara. O ex-policial militar vai hoje à júri popular. Por parte da acusação, cinco pessoas serão ouvidas. Entre elas, um policial civil para quem Itamar disse onde estava o corpo de Ana Clara. E um amigo da vítima, que já tinha presenciado Itamar, agredir a jovem. Hoje a acusação vem a plenário para tentar buscar uma condenação, um homicídio duplamente qualificado. Também com crime de ocultação de cadáver, que após o cometimento do crime, o corpo da vítima foi escondido, jogado numa área erma, numa área escura. E também o crime de falsa comunicação de crime. Eis que o réu, quando cometeu o crime, segundo mostros autos, comunicou à polícia que tinha sido vítima de um sequestro. Então, dando em seja um trabalho de investigação. Somando as penas de todos, a condenação máxima pode chegar a mais de 33 anos de prisão. Nós esperamos que a justiça seja feita e que ele pague por todos os crimes, por tudo isso que ele está fazendo. Por esse sofrimento que ele está causando a gente, pelo que ele causou a minha filha, que teve sua vida tirada no auge da sua juventude, da sua vontade de viver. Então, nós não esperamos outra coisa. Outro resultado é inimaginável para a gente. Ao todo, devem prestar depoimento 13 testemunhas de acusação e de defesa. A previsão é que o júri termine na madrugada. Polícia apreende mais de 80 quilos de maconha. A droga seria transportada em bolsas de bebês. A moradora queima lixo e acaba provocando incêndio. As chamas atingiram duas casas. E vamos divulgar vagas para trabalhar em supermercado. A contratação é imediata. A gente já volta. Não sai daí. O Tribunal Notícia volta já. Olha só essa história. A polícia apreendeu drogas que seriam transportadas em bolsas de bebês. Mais de 80 quilos de maconha, além de outros materiais, foram encontrados em uma casa na serra. O entorpecente veio do Paraguai. Os mais de 80 quilos de maconha foram encontrados nesta casa em Vila Nova de Colares, na serra. O local funcionava como uma espécie de depósito para os entorpecentes. Lá, a polícia também encontrou 15 quilos de ácido bórico e uma balança de precisão. As drogas vieram do Paraguai e eram distribuídas em toda a Grande Vitória por Júlio César Gonçalves, de 42 anos. Um forte golpe no tráfico de drogas, na organização criminosa do tráfico de drogas. Esse preso, o Júlio, ele é um traficante metropolitano. Ele recebeu essa droga vinda do Paraguai na ordem de 300 quilos. Nós já estávamos trabalhando nele há uns dois meses e conseguimos agora efetuar essa prisão. Além de Júlio César, duas mulheres foram detidas. Keila dos Santos Velho, de 20 anos, e Juliana Souza Rodrigues, também de 20 anos. Segundo a polícia, elas vieram de ônibus de Terra Vermelha, em Vila Velha, para receber a droga a mando de um traficante. Foi feito toda a operação, o acompanhamento, e conseguimos identificar onde era a base, ou seja, onde o Júlio guardava todo o entorpecente e fazia o preparo para a venda. As mulheres estavam com duas crianças de dois anos. Segundo a polícia, o transporte da droga seria feito na mochila dos bebês. A gente tem observado que o transporte de drogas aqui na região da Grande Vitória tem sido feito muito por mulheres e com crianças, porque é uma forma de tentar dissimular e evitar uma fiscalização policial. A investigação, há indícios de que essa droga, deste caso, seria levada na mochilinha da criança, ou seja, transportada dentro de um ônibus coletivo, dentro da mochila da criança. As investigações apontam ainda que Júlio César não agia sozinho. O grupo criminoso, do qual fazia parte, recebeu mais de 300 quilos de entorpecentes, que foram distribuídos da região metropolitana em apenas quatro dias. As drogas, que seriam entregues, ainda apresentavam um selo, que atestava a qualidade do produto. Ele, quando fazia a venda do entorpecente, ele lacrava com um selo todo o entorpecente que ia ser entregue. Um quilo, dois quilos, ou até, às vezes, meio quilo, que ele só vendia em quantidades maiores. Como, normalmente, quem vem buscar não é quem comprou, ele passa o selo para garantir que aquela quantidade que não houve nenhuma adulteração naquele transporte do entorpecente até o traficante final, que adquiriu o entorpecente com ele. Júlio César já respondia a um processo pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio. Ele já foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. As duas mulheres não tinham passagens pela polícia. Elas devem responder pelo crime de tráfico e associação. O trabalho dele é esse, é ser traficante. Ele trabalha com os benesses da lei, mas agora ele foi pego pela polícia, a polícia civil do Estado do Espírito Santo, e tenho certeza que o judiciário será muito forte com ele. Não poupam nem os bebês, né? As crianças que estavam com as mulheres presas foram entregues a uma avó. Agora, Ingrid, olha só o perigo de colocar fogo em lixo. Uma moradora do bairro da Penha fez isso no quintal da casa dela. Detalhe, as chamas se espalharam e atingiram duas residências no bairro da Penha, em Vitória. O fogo se alastrou muito rápido. Nestas imagens feitas por populares, é possível ver as chamas em todo o terreno. O incêndio que atingiu as casas começou após esta moradora colocar fogo no lixo no quintal da casa dela, que fica ao lado. Eu peguei, puxei os matos para baixo, aí apanhei fogo, né? Que costumo de fazer. Aí, na hora que eu apanhei fogo, o faísquinho voou para cima, que tinha muito lixo em cima, aí começou a pegar rapidinho, subiu o fogo. O fogo teve início aqui neste ponto, e de acordo com os moradores, havia muito mato, o que fez com que o fogo se propagasse com maior rapidez. Esta outra moradora conta que logo após o avanço das chamas, eles começaram a pegar água com balde na caixa que fica no quintal, para apagar o fogo. Vizinhos também ajudaram. Joguei água no meu corpo, para poder o fogo pegar em mim, e fui jogando água lá atrás, que estava descendo o fogo para baixo. Aí eu peguei a mangueira e fui apagando também. Aí, no momento, eu fui lá e tinha parado para pegar fogo lá do outro lado, eu fui lá e ajudei passando por aqui, joguei água ali também. Aí, depois eu subi lá para cima, para poder ajudar também os pessoal a jogar. O corpo de bombeiro foi acionado. Foi necessário juntar 16 mangueiras ligadas ao caminhão, para levar água até o local do incêndio, que é de difícil acesso. Nossa viatura, um caminhão, ele ficou cerca de 240 metros do local do incêndio. Então, tivemos que esticar mangueiras, cerca de 16 mangueiras, nós esticamos até chegar ao local para fazer o combate. De acordo com populares, um rapaz morava numa das residências há cerca de cinco meses. Ainda segundo os moradores, o terreno pertence à prefeitura. Essas coisas aqui são da prefeitura ainda, são da prefeitura, mas só que o menino estava morando aqui, aí ele perdeu tudo. Não sobrou nada no terreno. Segundo o corpo de bombeiros, as residências ao lado não foram atingidas. Ninguém ficou ferido. A análise preliminar que nós fizemos, as residências mais próximas ali, não tiveram nenhum abalo estrutural. Ainda bem que o local aqui propiciava um isolamento. Nós fizemos esse isolamento, tiramos os populares do entorno, até que as mangueiras chegassem, a pressão do caminhão chegasse água aqui e a gente fizesse combate. A prefeitura informou que a coleta de lixo no bairro da Penha acontece segunda a sexta, mesmo nos locais onde o caminhão não tem acesso e que equipes roçaram o mato de terrenos em costas. A cada três meses, o bairro recebe um mutirão de limpeza. Já a Defesa Civil disse que atua em casos de imóveis que apresentam riscos aos moradores e à vizinhança. No caso que mostramos, como as residências foram completamente destruídas pelo fogo, não apresentam riscos posteriores. É claro, a gente fica feliz em falar de emprego. Se a contratação é imediata, melhor ainda, são vagas em supermercado. Veja aqui na telinha, chances para ajudante de depósito, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha, fiscal de segurança, menor aprendiz, encarregado de setor, gerente de loja e pizzaiolo. Cadastro pelo oportunidades.com.br. Ou melhor, você envia o currículo para oportunidades, arroba carone.com.br ou leve o currículo em qualquer loja Carone. Hoje é quinta-feira, 11 de julho. Vamos conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna. Deputados aprovam reforma da Previdência com 379 votos. Saiba como vai ficar a sua aposentadoria. Tribunais abrem concurso com 508 vagas e salário de até 30 mil reais. Eles largaram tudo para viver os melhores dias de suas vidas. Família decide internar a força atleta de 19 anos, viciada em drogas. Na foto principal, sufoco na estreia de Jesus. E ainda destaque no Jornal da Tribuna desta quinta-feira, no AT2, 10 dias de shows de graça em Domingos Martins. Van Escolar bate em poste e deixa crianças feridas. E no Sobre Rodas, carros que vêm por aí. O Conexão Justiça fala sobre o direito de laje. Olha que legal, você sabia que é possível regularizar o famoso puxadinho? Não, deixe de ver. Tribuna e o Tito Ajar. Aqui é o rapaz do coco. O Conexão Justiça de hoje fala de um direito novo na justiça e que diz respeito a muita gente. O direito de laje. Olha que bacana, hein? Você sabia que é possível regularizar o chamado puxadinho? Muito legal, hein? Uma amiga do TN mandou a dúvida. E Marcelo Altué conversou com o maior especialista no assunto do Brasil. Veja agora o que é o direito de laje e os benefícios que ele pode trazer. A telespectadora enviou. Antes de morrer, minha mãe deixou minha irmã construir na laje da casa dela. Só que agora minha mãe faleceu. Minha irmã disse que é tudo dela e não deixa outro irmão construir em cima. Ela pode fazer isso? Olha, o caso que a telespectadora nos trouxe é comum em várias famílias e pode caracterizar o chamado direito de laje, que é um assunto bem recente discutido aqui na justiça. Para falar desse assunto, nós vamos conversar com o professor Cristiano Chaves, que é referência no Brasil. Professor, esse caso que a gente trouxe trata-se de direito de laje? Pois é. A resposta específica dependeria de algumas circunstâncias a serem esclarecidas. Pode-se caracterizar sim. Se houve efetivamente uma autorização para a construção e uma autorização também para a exploração daquele espaço, pagando o imposto respectivo, tendo acessos autônomos e independentes, nesse caso poderia. A irmã pode impedir a construção em cima do imóvel que ela fez na laje da mãe? A irmã que tem a laje poderia impedir a construção se de fato ela tiver uma laje, mas se aquilo não é uma laje, aí ela não pode impedir, porque as duas são proprietárias, as duas são herdeiras e titulares do imóvel. Então, se as duas são, as duas teriam que deliberar em conjunto, supondo que toda a estrutura imobiliária não caracterize laje. Se caracteriza a laje, aí efetivamente quem está na laje pode impedir uma sobrelaje, uma laje de segundo grau. E o que é então o direito de laje? O direito de laje é a possibilidade de alguém que construiu verticalmente, construiu verticalmente de forma superior ou inferior, de ter a sua escritura pública, de ter a regularização do seu direito fundiário, do seu direito de titularidade. E nesse caso, essa pessoa exercerá os mesmos poderes de uma propriedade. No Brasil, os puxadinhos são muito comuns e a maioria foi erguida sem nenhuma fiscalização dos órgãos públicos. O primeiro passo para ter a propriedade da laje é regularizar a construção física. O risco de uma construção irregular é enorme. Para quem realiza a construção, para quem vai morar sobre ela, para os vizinhos, para o poder público, é um risco enormíssimo e essas pessoas podem responder até criminalmente. Então é muito importante quem construiu procurar o poder público, os órgãos competentes para a regularização da laje. Depois da autorização do poder público, a pessoa deve regularizar os documentos do imóvel na laje. Essas pessoas que já construíram, que já estão na laje, que exercem a titularidade, muitas vezes recolhem o IPTU à prefeitura, essas pessoas devem procurar a defensoria ou um advogado, os quadros da OAB, para que se possa ajuizar uma ação de uso capião da laje, provando os requisitos e assim obter a escritura pública. Ou, se quem cedeu a laje ainda estiver vivo, fazer uma regularização contratual. Nesse caso de uma regularização contratual, ela pode ser diretamente registrada em cartório, não precisaria de uma ação. O Brasil é um dos países pioneiros do mundo em legislação de laje. Nós estamos ao lado da França, da Espanha e Portugal e temos uma legislação extremamente avançada de inclusão social e de exercício de cidadania através da escritura da laje. O direito de laje pode gerar grandes benefícios. Na medida em que essa pessoa terá uma escritura pública reconhecida em cartório, e essa escritura pública terá o mesmo valor de uma escritura de propriedade, autorizando essa pessoa a contrair empréstimos bancários, num caso, por exemplo, de uma doença na família, da necessidade de fazer gastos. E essa escritura terá um valor jurídico de uma propriedade. Então, a pessoa pode dar em garantia, pode tomar empréstimos, pode vender, circular riquezas. Enfim, é patrimônio. E como todo patrimônio, precisa ser regularizado. Sol na laje, será que pode agora? Só com autorização também. Tá certo. Tá aí, pessoal. Dúvida de amiga do TN respondida e, com certeza, muitas pessoas orientadas sobre o direito de laje. Parabéns para mais esse Conexão Justiça, viu? Muito legal. Você também tem dúvida sobre os seus direitos? Manda para a gente a sua pergunta, hein? O e-mail é conexãojustiça.tn.gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Autoé Oficial. Nesse frio, na laje, só um chocolate quente agora, né? Nossa, não fala não, Jorge. Maltrata não, ó. Um beijo para você. Até amanhã. E agora você fica com o Ronda Geral e a Débora Moraes. Até mais. E agora você fica com o Ronda Geral.